O quarto encontro de mídias reuniu alguns dos grandes profissionais do marketing e da propaganda que discutiram as principais estratégias para conquistar a audiência de um público que está cada vez mais criterioso e cheio de possibilidades na hora de buscar informação e entretenimento. Ser mídia hoje exige um exercício de sabedoria e inteligência muito maior. O número de plataformas existentes hoje se multiplica a cada instante. Nós estamos conversando aqui, mas pode ser que amanhã já tenha outras plataformas. Então o mais importante dessa história toda é conhecer com profundidade o comportamento dos consumidores. A gente vive um movimento tecnológico muito forte e altera a cada dia o comportamento. Então acho que o profissional de mídia tem que estar antenado no comportamento das pessoas. A gente tem que lançar a mão de todo o ferramental que existe dentro da mídia, as pesquisas, informações, estatísticas e tudo, mas tem que ter também um olhar especial para a pessoa em si. Eu acho que muitas vezes a gente deve se colocar no lugar de audiência para poder entender um pouco mais, porque a gente também pratica uma série de coisas, uma série de comportamentos como o da própria audiência, como o do nosso público-alvo. Eu acho que o mercado de comunicação está extremamente dinâmico, com novas oportunidades. Eu prefiro olhar pelo lado da oportunidade. É desafiador ao mesmo tempo que abre portas de um novo mundo para o profissional de mídia. A gente está vendo aqui no evento hoje as diversas formas, as plataformas, a importância, principalmente, se cuidar dos conteúdos, porque no fim do dia o consumidor vai buscar, seja por qual plataforma for, o conteúdo que ele prefere e é nessa hora que a gente tem que estar ali com a nossa comunicação, com a campanha dos nossos anunciantes. Acho que você pode ter estratégias diferenciadas que passam desde um mix de mídia mais completo, mais plural, até um mix de mídia monocanal, onde você drive a resultado direto, por exemplo, para um site ou para um e-commerce de um cliente. Então, acho que o grande desafio é você conseguir entender, enxergar qual é a melhor estratégia baseada em resultados. A melhor maneira de se diferenciar, sem dúvida nenhuma, é como é que eu saio de ser simplesmente um investidor de mídia para ser um produtor de conteúdo relevante e, a partir disso, engajar o meu público e poder fazer a diferença com a minha marca. Eu acho que esse é o tema de hoje em dia, sair de ser simplesmente um investidor em meio, mas principalmente um gerador de conteúdo para engajar aqueles fãs da marca. Hoje em dia, a gente espera do mídia muito mais do que uma pessoa que vai fazer planejamento e trazer informação, mas que entenda quais são as prioridades do meu negócio e como é que ele vai me ajudar a atingir as metas que eu tenho. Eu acho que essa é a principal visão.